Fecha os olhos. Eu não, fecha você. Anda, Stefan. Confia em mim. Tá bom. Pode abrir. A vista é linda. Sobe aqui. Como é que eu vou subir aí? Pula. É só pular com toda a força que você tem. Tá. Tá bom. Eu tenho que admitir, foi... Foi muito bom mesmo. Foi você que me levou até o alto de uma roda gigante uma vez. Antes de eu ser vampira. Claro, quando a gente namorava. Achei que o Damon não tinha chegado nessa parte. Eu posso ter amnésia, mas não sou idiota. Um vampiro de cento e tantos anos que voltou pra escola, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com você. É. E é claro que nós estamos mais juntos. Então eu acho que a minha mania de arrancar cabeças deve ter alguma influência. Na verdade, não. Você era a pessoa mais solidária que eu já conheci. Você odiava a ideia de machucar alguém. A culpa destruía você. Eu estava sempre no controle. Então eu te matei de tédio. Não. Não, não foi você. Fui eu. Me tornar vampira Me modificou. Como se tornou vampira? Vou mostrar pra você. Me encontra lá embaixo? Tá.